Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, aqui ao meu lado, linda, maravilhosa, Andréa Nóbrega, assim né? Assim agora, obrigada meu amor. Lisa Leve Solta hoje, mais uma vez com Andréa Nóbrega. Verdade. Sendo que num espaço muito legal, gente. Olha que delícia. Andréa, você vai me fazer engordar comendo isso aqui, gente. Mas é uma delícia. Olha esse pão de queijo, gente, esse doce, tudo é uma delícia. Aqui o Empório de Minas, meu bem. Empório Espaço de Minas. Empório Espaço de Minas, que fica aqui a Alphaville, né? Isso, obrigada, querida. Olha, mas a gente vê assim, num momento em que a Andréa está muito preocupada. Eu acho que preocupada, o mundo está preocupado, mas você também está muito preocupada, porque você está passando por um momento muito delicado da tua vida. Eu queria que você contasse para as pessoas o que você está passando e alertasse, porque você como mãe, mulher, guerreira, você, uma pessoa pública, você tem essa função, né, Andréa? É verdade. Então, o que aconteceu com o João? Então, gente, assim, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. Então, infelizmente, o João Vitor, né, pegou Covid, né? Ficou assim, preso em casa, 2020, inteirinho. E agora, né, em 2021, jovem, ele com os amigos, né? Uma saídinha aqui, uma viagem ali e está com Covid. Fiquei sabendo disso quarta-feira. E todo mundo sabe, né, que como eu sou, assim, muito apegada, né, os filhos. Agora, para mim, imagina eu que sempre cuidei há 20 anos. Eu que sempre é febre, é comida, é trocar a cama. Mãe. Mãe. Mãezona, né? É aquela mãe que é um grude nos filhos. Então, imagina agora, para mim, que João Vitor está no quarto, não pode sair, não posso ver, não posso cuidar, não posso entrar. A comida é deixada na porta, né? Então, é uma dificuldade. Então, alerta que eu falo assim, os pais, né, por mais, né, os jovens, não adianta. Os jovens falam, pai e mãe, estamos de máscara, né, estamos passando álcool gel. Não é verdade, não é verdade. Então, cuide dos seus filhos, porque pegar, né, alguma coisa e nós podermos cuidar é uma história. Agora, pegar o Covid, você não pode cuidar, não pode. É ele sozinho, catando a comida, ele limpando o quarto e falando com o médico sobre febre, sobre o mal-estar. E você, do outro lado, só vendo isso. Ele está totalmente isolado, né, está dentro do quarto e você não pode ter contato, gente, ela não pode ter contato, principalmente porque cuida da mãezinha dela, né, que já é uma senhora, já de quantos anos? 89 anos. 89 anos e já cuida, né, dela, então tem todo um cuidado mesmo, de verdade. A irmã, né, do João, né, não está aqui. Não, Maria Fernanda, não. A filha da Andréa não está aqui em São Paulo. A Andréa também deixou a filha distante, né, pra justamente evitar esse contato, né, das pessoas. Eu já tive Covid, eu sei o que é isso, eu e meu esposo tivemos. Foi terrível, não desejo pra ninguém. Não, porque é um isolamento mesmo. Ele chegou a passar, assim, psicologicamente, chorar, preocupado, pedir socorro. Não, ele ficou preocupado que eu estava no Quarujá, é quarta-feira, a voz do João Vitor, sabe, aquela voz fechada, porque os quatro amigos, os quatro que viajaram, pegaram. Então, a voz dele falou assim, mãe, eu tenho uma novidade, não adianta mais, né, eu, o meu amigo acordou sem olfato, sem paladar, então vamos fazer o teste, fizeram e positivo. Pelo que a Andréa me contou, gente, eles viajaram, né, foram pra outro estado, é isso? Foi, foi. Viajaram, mas depois ele retornou, depois de mais ou menos quantos dias que deu positivo? É, depois de 12 dias. Depois de 12 dias, ou seja, ele não chegou com sintoma nenhum. Não sentindo absolutamente nada. Aí foi para o sítio, no sábado passado, e veio do sítio na quarta-feira, e foi quando eles fizeram o teste e deu positivo. O teste deu positivo, então esse é um alerta, né, pra todos os pais, né, os jovens que não estão acreditando, a gente tá vendo várias festas clandestinas acontecendo. Exatamente, os jovens não acreditam, por mais que seja suave, por mais que o Covid venha leve, mas move, né, a casa inteira. Porque mexe com toda a estrutura de uma família. Você fica isolado, você não sabe, quem está contigo tem que isolar e tem que desvaziar a casa. Então, assim, gente, qualquer pessoa, tanto jovem quanto criança, pode pegar Covid, sim. Por mais leve que seja, entendi. Então, abre os olhos, não brinca. Então, eu estou passando por isso. Eu não posso chegar perto dele. Ontem ele mandou um videozinho, né, que ele estava jantando. Eu, três metros do quarto, ele não desce, tá, no quarto. No quadrado. Andréa, você recebeu a notícia, você, eu acho que você ficou super apavorada, como qualquer outra pessoa ficaria. Em algum momento passou na tua cabeça, meu Deus, eu tô vendo os noticiários, eu estou vendo o que tá acontecendo todos os dias. Você pensou em algum momento que você perderia seu filho pra Covid? Meu medo, é. Porque eu já vi, né, jovens, né, porque os jovens acham que só morre quem tem idade. Não, já vi jovens morrendo. Então, eu fiquei, eu fiquei com medo, né, porque... É, gente, viu? É muito sério, é muito sério. Eu só tenho os dois. É. A Maria Fernanda viajando, então, ele fica sempre comigo. É muito triste, gente. Vocês, vocês, não conseguem ficar perto. Você, você, sabe, não pode chegar, não pode chegar. Hoje ele apareceu na janela com de máscara. E quanto tempo já, Andréa, tá assim? Tá desde quarta. Hoje, três dias, quarta, quinta, sexta. Três dias. Ele tem que ficar ali até dia 23. Vai fazer quatro tipos de exame. Tá tomando remédio. Depois desses exames, que ele vai poder sair. Mas agora ele tá... Isolado. Isolado. Mas ele não tá mal. Mal, mal, mal. Assim, a coisa de precisar de aparelho pra respirar, nada disso. Não, não. E não vai estar. Só febre. Ele conversa com o médico todo dia. Só febre, 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 febre. Certo. Então... Obrigada. Gente, você vê aqui até num momento, assim, desse, é tão complicado que a gente quer abraçar, a gente quer tocar, a gente quer... Mas a gente também não pode. Mas a gente deixa aqui, Andréa, uma alerta, né, pras pessoas. Né, esse momento, somente pros jovens, como a Andréa falou. A Andréa falou, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar pros jovens. Não só pros pais, mas pros jovens tomarem cuidado. Então, tenham muito cuidado, realmente é muito sério. É muito sério. E isso tudo vai passar, Andréa. Vai, se Deus quiser. Vai passar. Vai passar. Vai passar que você é uma mulher muito guerreira. Obrigada. Muito querida do público. Então, vamos, gente. Obrigada. Todo mundo aí, muita energia positiva pro João. João, você que estiver assistindo a gente agora, ó, fica quietinho. Repouso total. Total, repouso total, verdade. Porque esse menino deve ser como você, elétrico. Não é verdade? É. Meu companheiro. Que ótimo. Vai dar tudo certo. Obrigada, Lili. Obrigada. Arrasou. Então, gente, se cuidem, hein? Não esquece disso. Beijo e me sigam também nas redes sociais. Arroba Liza Gomes Repórter. E sigam a Andréa também no Instagram. Arroba. Andréa Nóbrega Oficial. É isso aí. Até a próxima. Beijo, até a próxima. Tchau.